Agora a gente conversa com o Felipe Moura Brasil. Oi, Felipe, boa noite, bem-vindo. Felipe, estava vendo também as repercussões, falando de disputa e de expectativas, esse levantamento causa um certo frenesia positivo para a campanha de Castro, que poderia liquidar a fatura num primeiro turno, mas quero te ouvir. Boa noite, Monalisa, boa noite a todos. É um resultado muito positivo para o governador Cláudio Castro, negativo para o Marcelo Freixo, porque o Marcelo Freixo voltou a oscilar para baixo. O Castro continua ali numa liderança folgada, oscilando para cima de vez em quando nesses resultados. São 13 pontos no primeiro turno, cai para 10 no segundo, mas não tira a vantagem dele. Marcelo Freixo, se pegar aqueles 7% ali do candidato do PDT, Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, não consegue alcançar o Cláudio Castro. Então, esse resultado mostra que o Castro passou por uma sucessão de escândalos sem acabar em desvantagem. É claro que o Marcelo Freixo vai explorar isso no último debate dessa noite, vai explorar ao longo dessa semana. Ele fala em derrotar o bolsonarismo, mas a operação policial contra o ex-vice Washington Reis, a prisão do ex-secretário de Polícia Civil, Alan Tornowski, o escândalo do CEPERD com uma folha de pagamento secreta, saques de fantasmas em mais de 250 milhões de reais, delação premiada citando o Cláudio Castro, depois o vídeo foi divulgado dessa delação. Nada disso fez arrefecer essa candidatura do Cláudio Castro, que tem a máquina pública na mão, com dinheiro em caixa em razão da venda da Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, da SEDAI, que foi negociada pelos antecessores, mas rendeu mais de 20 bilhões de reais, e aí ele distribuiu mais de 7 bilhões para os prefeitos, gastou 14 bilhões, infraestrutura, saneamento básico, na polícia, moradia, tudo isso faz uma diferença muito grande. E aqui no Rio você tem uma inversão do cenário nacional, porque o Cláudio Castro atinge a população de baixa renda, o eleitorado do Marcelo Freixo é mais de alta renda, de alto poder aquisitivo, e o Castro tem uma absorção de votos muito grande no eleitorado católico e evangélico. E o Marcelo Freixo é rejeitado nesses segmentos também. Sim, Felipe, mais um tiquinho ainda com você, apesar de me mandarem aqui seguir, mas quando a gente ouve as manifestações do que seria o apoio do presidente Bolsonaro à candidatura de Castro, o Bolsonaro fala, não, vamos esperar mais um pouco e tal, vamos olhar melhor o cenário, não podemos votar naquele outro candidato lá, que teria uma vinculação, até se equivocando, o presidente quando fez isso com o PSOL, já mudou, ele nas declarações. Então, o que explica essa onda Castro para você e para os analistas seria então a manutenção ali de uma candidatura que está no governo, que está no cargo, é isso? Porque não teve a transferência direta, vamos dizer assim, né, Felipe? É, o Marcelo Freixo, como opositor, associa mais o Cláudio Castro ao bolsonarismo do que ele próprio. Ele é o candidato do Bolsonaro no Rio de Janeiro, o Cláudio Castro. Mas ele sabe que existe também uma rejeição ao Bolsonaro e ele sabe que existe um eleitorado que é Castro Lula nesse momento. Porque ele está atingindo a população de baixa renda com essa máquina pública, oferecendo serviço, oferecendo moradias, e essa população de baixa renda no cenário nacional está majoritariamente ao lado do Lula. Então, você tem essa singularidade aqui no estado do Rio de Janeiro. O Freixo fala o tempo todo em derrotar o bolsonarismo, mas não está adiantando. Ótimo, a amarração perfeita. Obrigada, Felipe. A gente volta a conversar daqui a pouquinho, que tem mais pesquisa para trazer e mais apuração também. Obrigada. Obrigada.